Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui a bordo de um Jeep Compass 2.0 Flex Vou demonstrar para vocês como retirar aquela mensagem, aquele bloqueio de combustível ativado Certo? Vou estar explicando por que que ele acontece e como você desativar ele Você não precisa do scanner, precisa desativar ele, beleza? Seja bem-vindo ao seu mecânico parceiro, esse vídeo faz parte aí do nosso curso de mecânica do YouTube Eu estou aqui com esse Compass pessoal, esse Compass ele bateu, estourou airbag, certo? Estourou airbag, o carro teve uma colisão, certo? E aí ele não pegava mais na partida E ali estava aquela mensagem, bloqueio de combustível ativado Como é que você tira ela? É muito simples, eu já fiz um vídeo sobre isso e estou repetindo hoje para vocês gravarem Quando você liga a chave, certo? O que vai acontecer aí quando ele está com esse aviso ativado? Ele vai aparecer aqui seta para a direita ou seta para a esquerda, ele vai ficar dando as setas Para a direita, para a esquerda, como é que você desativa? É bem simples Você vai ligar a chave, na hora que ele der seta para a direita, você vai dar seta para a direita Ele vai piscar duas vezes Depois ele vai te dar seta para a esquerda Aí você bate aqui a seta para a esquerda, ele vai piscar duas vezes Depois ele vai piscar ali no painel seta para a direita Aí você vai de novo para a direita Depois de novo, novamente, para a esquerda Você bate de novo para a esquerda Depois as duas setas vão acender simultaneamente para os dois lados Depois disso, basta você desligar a chave E ligar que o bloqueio de combustível será desativado Beleza? Nesse aqui deu certo, eu acabei de fazer Desativou o bloqueio de combustível Agora eu vou lá tirar o combustível velho, colocar o combustível novo e dar na partida Beleza? Você não precisa de scanner para isso Certo? Nesse caso aqui, vale lembrar, se observou que o cadeadinho da chave acendeu Eu tenho mais anomalia aqui para resolver Mas o bloqueio de combustível que estava já foi resolvido Beleza? Fica a dica para vocês aí Pegamos aí um ator, um renegade Estourar airbag, a mesma coisa Aparece mensagem de bloqueio de combustível Você faz esse processo na seta Certo? Você desativa o bloqueio de combustível E o carro volta a funcionar Beleza? Quando o carro estourar airbag devido a uma colisão Beleza? Fica a dica aí Assista nosso curso de mecânica aí Deixa o seu comentário aí para nós aí Vou ficando por aqui Deixa o seu like Se lembrar de algum detalhe, deixa aí na descrição Valeu galera Vamos dar andamento aí nesse trabalho Grande abraço